O Romero, inclusive, muito aplaudido pela torcida do Corinthians. Os filhos do terrão, né? Bem aí o Kaique fez um gol maravilhoso pra garantir o torro também, né? Que a galera fica assistindo o jogo aí na beira do gramado, né? No banco de reservas. Muito vaiado o Yuri Alberto. Um tapinho nas costas do Yuri. Tava conversando sobre os erros dele dentro de campo. Também o Moreira. Arremesso lateral pro Corinthians. Protegeu bem por ali o Kaique. Tchau. 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 Tchau.